Luz desiste de lutar por Gabriel. Então não se espanta se eu não te der tempo e nem compreensão. E decidi seguir o meu próprio caminho. Você tá querendo descer com isso? Acabou. E Eurico cai de vez nas garras de Valentina. Eu sou um dos guardiães e fui me meter com a mãe de todos os diabos. O que eu vou fazer? Hoje, o sétimo guardião.